Qual o objetivo do seu negócio? Criar o maior lucro possível, pois quanto maior o lucro, melhor o negócio. E como aumentamos o lucro? Primeiro, tem que ficar claro o que realmente é lucro e do que ele é composto. Lucro é matemática. Receita menos despesa menos os desperdícios do negócio. Receita é igual à venda. Despesa é todo o gasto necessário para produzir aquilo que vendo, atendendo a necessidade do cliente. E esse tal de desperdício? Quando tiramos dinheiro para o bolso da empresa, estamos gastando em três possibilidades. Realizando uma despesa, fazendo um investimento ou alimentando o desperdício. Toda saída de dinheiro, obrigatoriamente, será uma dessas três rúbricas. O conceito de despesa já sabemos, mas vamos analisar com mais cuidado. Despesa. Gasto necessário para produzir algo num curto período de tempo, que irá necessariamente gerar receita e obter lucro para o negócio. Não se corta a despesa, pois sem despesa não há receita. Se ela não servir para gerar receita e puder ser eliminada, então não é despesa. Quando este gasto servir para produzir em vários períodos mensais, devo chamá-lo de investimento. Um exemplo de despesa seria a conta de energia elétrica, que é paga todo mês. Sem luz, não consigo produzir e realizar vendas. Já o investimento seria uma nova máquina de soldar para a produção. Este gasto vai ajudar a produzir durante um período mais longo de trabalho. Portanto, vou considerar em cada mês um pedacinho dele como despesa, com o nome de depreciação. Depreciação. É o gasto mensal pelo uso do investimento. Exemplo de depreciação. A máquina de solda que adquiri por R$ 3.000 vai durar 24 meses. Então, o meu custo mensal de depreciação será R$ 3.000 dividido por 24 meses, que é igual a R$ 125 por mês. Fácil, não? O desperdício está escondido dentro das despesas e não é um gasto necessário, pois se for eliminado, não mudará nada na minha geração de receita. Podemos classificar os desperdícios em dois grandes grupos. Desperdícios de posicionamento e desperdícios operacionais. Desperdícios de posicionamento. Para entendermos os desperdícios de posicionamento, precisamos antes conhecer um reino chamado mercado. Este reino determina quanto será pago no máximo pelos meus produtos ou serviços, de acordo com as soluções que ofereço. Os membros desse reino se chamam clientes e estabelecem coletivamente regras para comprar o que eu quero vender. Usam o critério de comparação de ofertas de produtos e preços para tomarem individualmente suas decisões de compra. Quando erro na oferta do meu produto ou serviço, colocando mais coisas do meu produto ou serviço...